Inveja e falsidade no mundo do crime Champanhe, brusão de time, assim que começa a marola Quem segura o fuzil quando o menor sonhava Isso é jogador, mas sem dinheiro não decola Sem dinheiro são poucas escolhas O favelado na favela vive dentro de uma bolha O favelado na favela vive E sobrevive nela Eu sou o favelado que vive pela favela e morra A escola me reprovou Mas a rua me aprovou Pra ser representante dela Se a sirene sinaliza a dor Atira o sinalizador pra esplorar Que hoje é guerra Matei o presidente pra que o povo se revele Gritei Marielle pra dizer que Esse tiro fere cada morador Que já teve um sonho frustrado Só quem é vai sentir a pele Só quem é brega a fé independente É a nossa dor que alimenta A gente é presa Me diz o que custa pedir licença A troca de tiro te assusta A troca de olhar não fica mais fensa Meu mano play ficou preso 18 anos Quando eu tinha 18 ele me disse o que? Que me não compensa Eu respondi que sou daqueles que acreditam Que pensar sobre a vitória Mas tem que você vença Pensa no baile da gaiola lotado As piranha jogando Os manufaturando Meu show é enunciado Um poeta no topo O favela do Rita Nos dão armas e drogas E nos perguntam Por que somos bandidos? Por que nós atiramos? Fiquem bem longe de nós Deixa que nós nos viramos É tudo o que precisamos É tudo o que precisamos Obrigado.